Música 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 Boas manchas daqui fora da Tecnologic Com mais um vídeo desta vez de ZOMBI Jogo oferecido pela Playstation Plus deste mês Vamos experimentar Vamos buscar um bocado Não sei se vou fazer série ou não Veremos 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 O que é que o jogo nos diz né? Vamos experimentar um pouco Se gostar de jogar Talvez faça série Também não penso que o jogo seja muito grande A alquimia de wealth From air Traerá uma segunda blight Aquele fogo de morte A terra E os homens que não estão preparados São aconselharão Para Deus não mostra A vermelha Os que não entendem Os palavras E o mundo Música Nos olhos Serão purificados São purificados Para que ele Se come in No fim, Apocalypse Zombie Zombie, é meu zumbi, é brasileiro Zumbi, só com I Em que tempo é que tu corre, nem sei Será no presente? Não me parece Ah sim, pode ser que sim Tô vindo de fast food Muito antigo, não é? Uuuuh, tem só zumbi Como é que tu vais meter, teu maluco? Uuuuh, é só moscas, cheira mal Este jogo primeiramente foi feito só para a Wii, se não estou enganado Mas como as vendas não foram assim muito boas Resolveram lançar para as outras plataformas, mas foi adaptado Vem para a estaciona Quem é que está a falar comigo? Eu tenho olhos em ti Segue a minha voz Eu adoro zumbis Temos que ir mesmo, não é? Oi, 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 já estou a chegar? Com isso Não pode se me desiscitar lá, garoto Corregg Que corre O que é que estava ali? O que é que estava ali? O que foi o seu p Barroso? O que é que estava ao-li? O que foi o meu? Não dá tempo para nada. Pensava que podia apanhar ali uma cena. Ah, cargar para dentro para correr. Só que o gajo é difícil de controlar, meu. Ah, eu estou a ir. O teu X é para tu. O que é que se passa aqui? Caí. Caí num sítio qualquer. Ok. Se quis escapar. Repa, isto está aqui um bocado. Ficou o pó no ar. Ok, temos algumas coisas para apanhar não? Isto não é muito longe. Olha, dá para fazer loot. Empty, boa. É vazio. Foi ao corpo que eu fiz loot? Possivelmente foi. Aqui não temos grande coisa, vamos lá avançar. Para ver que tipo... Uau, nail barricade. Ok, R3. Temos uma lanterna. Já vou para um parricade de dentro. Ok. Atrai... Atrai zumbis. Estes gajos não tem nada nos bolsos. E... Tenho baterias para isto também. Já, então ele está ali ao lado da barra. Isto não aparece lá para Nhu nem nada, né? Para onde tenho que ir? Vamos embora. Vamos embora. Opa. Temos zumbis aqui. Opa. Outra fuga. Olha. Estão-nos a levantar, maluco. Passa, 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 passa. Ai, então se isto estiver fechado, estou deixado. Ah, ok. Boa. Boa introdução. Era só fugir. Não sei o que esperar muito deste jogo, mas... Como disse, vamos experimentar. Para já. Foi só fugir. Para já. Wakey, wakey. Wakey. Nada, não é? Nada, não é? É uma coisa que eu te encontrei quando fiz. Bem-vindo ao safehouse. Os meus amigos chamam-me o Prepper. Você sabe porquê. Porque eu sempre estou preparado. Talvez você não acredite. Mas eu sabia que isto estava chegando há muito tempo. Agora, veja aquele dispositivo na mesa de trabalho. Com a tela. Pegue-lo. Ah, estou a ver. Bora lá então. Quer dizer. Take your Prepper pad. Acho que não era isto, não é? Que parece que é para salvar o jogo. Não sei se seria aqui o objectivo mesmo assim. Ah, acho que não. Eu possivelmente já tinha salvo o jogo. Ah, ok. Tenho que ir aqui para a porta. Lá estão. Não. Kick cards required. Nice. Ok. Então agora tenho que ir a procura de um key card. Será isso? Olha agora. Mas ele não me explicou essa parte. Não. CrossOver? Ok. O que é que estamos aqui nesta casa de banho? Acho que o está a ver meu. Bá do lixo? Na. Uuuuuiuiuiuiuiui. Isto é para onde? Faço lá a ideia agora Activa Olha um gerador Olha que chato Já estava bom lá? Nice Ok então agora conseguimos ver muito melhor né Espera lá Estava-me a queixar Então onde é que pode estar o cartão Para abrir ali o Ok já estou a ver muito melhor sem dúvida Será que isto já funciona? Não Já é eletricidade mas eu não tenho é o cartão ainda Não dá para fazer Não dá para fazer E? 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 Ah já tenho mapa Ok Que é aqui mesmo no computador não é? Já agora o que temos aqui mais? Vamos lá aqui ver esta situation Olha olha o cartão não é para aqui Também está certo Também está bonito Mas Não podemos ver mais nada aqui acho eu O que é que nós temos aqui para este lado? Ah Ai 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 ok Não estou a ver isto A última pessoa que eu tento ajudar Foi fora sem o pad E olha como isso acabou Mas há outra coisa que você pode usar Aquele backpack é um bobo Boog out bag Veja? E o que está dentro? Ainda não é? Não é? Mas mesmo assim Está aqui uma nada para apanhar? Open 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 Onde é que está? Era a porta? Olha agora já abre Espera ai esta Esta está quieta Esta está agora lá Então vai estar ai nessa zona Possivelmente não é? Vamos ter zombies não é? Então vamos lá Vamos lá aqui para o meio Possivelmente deve estar ao perto de alguma janela não? O gajo estava Um bocado atrapalhado ali na janela Eu Ainda não tenho armas nenhumas Ok isso é o que? Ele é um inimigo que está ali? Um zombie? Será isso? Ok Vou ter que ver não é? Ah não é mesmo o objectivo Vamos lá apanhar então isto Vamos lá apanhar então isto Ah não é o ataque Oh shit! Parece que é nul da L2 Estou preparando isso não parece Isto transformou-se velho Pow O que? O que? Oh meu Deus Ok já está Ok já está Um bom trabalho Deve ser feito Agora Veja isso Bob Como eu me lembro Há uma pistola e amul Que você definitivamente vai precisar Ok abrir a mochila Humm gosto aqui Survival Guide Boa trabalho Você tem que manter este lugar clean Se quiser sobreviver Tem que buscar uma pistola Ah ok eu quero equipar as situações Não é? Isto Cricket Pode ser para cima Ah não dá Espera ai Já me enganei Já me enganei A ticerta ali E a ticerta ai Exato Isto não dá Ah dá duas vezes para a direita? Já duas vezes para a direita Eu já estou a ouvir algum zombi aqui Também não quero a pistola agora Ok próximo objectivo Zezola Não me disseste qual é que era? O gajo não me disse nada Ok próximo objectivo Zezola Não me disseste qual é que era? O gajo não me disse nada Ok não me disse nada Ele disse que ia para dormir já Ele disse que ia para dormir já Ele disse que ia para dormir já Mas eu já estou assim tão mal Deixe a forma Vá para a sala principal e posso olhar os monitores Eles estão conectados em câmeras de CCTV em todo o Londres Este é de um supermercado perto de você Mas o mais olhos que você tem o melhor Há mais câmeras nesta local Então eu vou te passar por eles O jogo passa a ser Londres E tem muitas câmeras de vigilância Posso usar isso Minha vantagem Não é? Eu era um signales royale Nesta almeida Eu posso te ensinar uma coisa ou duas sobre as cons É hora para o seu primeiro trabalho Essas câmeras não se fixar E você precisa fazer um pequeno shopping De repente fico a trabalhar para este Nem sequer sei quem é este gajo Está aqui a falar comigo E estou a fazer o que eu me quero Está certo O que é que eu tenho que fazer? Hello? Mas está aqui outra vez? Ele disse que eu tinha que ir para a rua Não é? Minha primeira missão No terreno Onde é que está a porta? Agora Sei lá onde é que é a saída Ok está ali o objectivo no mapa Dê-me um segundo Eu vou pegar essas caixas para ti Ah tu estás a abrir isto para mim? Boa Andamos aqui no metro de Londres Come on Boa Boa Consegues abrir tudo e esta porta eu não consegues Usa o scanner ambiental para procurar a área O perímetro parece calmo Mas agora Usa o scanner para procurar a área E ver o que você pode lutar Nunca olhe as portas em casa O que é isto? Item to loot Ah está aqui estas cenas Ok ele está positivo Smart map updated Ah está infetado Está infetado meu Não consigo Não consigo andar Mas Banho o jornal Munição Nice Então loot Certo Of course Mais munição Temos que ir direitos para aqui certo? Vamos embora ずre Estes No Nem Não consigo No Em Se Quem Quê A Está fechada? Vocês estão a gozar comigo, não é? Vocês estão a gozar comigo Crossover, posso passar aqui Mas ouve lá, está aqui um zombie Como é que queres fazer isto? É assim há uma ocasião É que está todo cheio de sangue já Uau, uma coca-cola? A mesma a precisar disso agora Uma soda Loots Não há nada aqui Como é que eu sei que eu posso fazer loot? Ainda não percebi bem, é quase tudo não Tudo que tenha gavetas e armários Siga né PC não Já está uma mira ali na esquembra toda Deixa um a caco Não está ali nenhuma, não vejo nada Ok, chegamos ao nosso objetivo Ok, já temos aqui um cartãozinho O que é que queres que eu volte para ai? É isso? Espera ai, já agora Não está aqui fudido Está barricado deste lado Como é que está certo? Como é que está certo? Ok, já posso passar daqui então Vamos embora Essa casa é minha Há um tempo Um tempo atrás Nós tínhamos um monte de Sem Espírito Que se chamaram de Ravens do D Eu ajudava eles a 45 lugares assim Porque nós sabíamos que isto ia vir E ai que anda a ratalhão Tem que zumbir para aqui Não é assim muito bom Acho que nem vou por ai então Julgo que não preciso de ir por ali sequer por isso Let's go Eita Não se vai nada Algum loot Julgo que não Será que vamos para o exterior Possivelmente é Buckingham, Bond Street Convent Garden Shadwell, London Bridge Hyde Park Corner Estamos aqui perto desta zona São Paulo, London Bridge Não é isso? Despertaria John Dee John Dee predictou a plaga E o grande fogo de London que o parou E ele viu a plaga de víctimas Na sua própria vida Ele até tentou encontrar uma cura A Panacea Mas é um mito Não há cura para isto 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 Já estamos cá fora Malucos Brick Lane Market Scam-se Scam-se cada CCTV Junction Que você localiza Para que eu possa Aquear as câmeras de vigilância Para meter-las de volta online Ok vamos Aqui há as câmeras de vigilância Para meter-las de volta online Então vamos conseguir depois vê-las Não é? Estou a ver aqui um tão perto Ah estão ali mano Ah estão ali mano Bazzle Que é estas câmeras Ok parece que eu fui qualquer coisa ali a pescar Deve ser aquilo Afinal não estou no mercado Hoje não há Ok Excelente A tua mapa inteligente está se adaptada Sem uma boa mapa Você é um goner Estão ali Ah pois faltava esta Ele não consegue saltar isto daqui Ah meu Deus Ah está aqui uma Ha 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 Também esquece não é? Também não é necessário Também não é necessário Tem que vir aqui é a caixa ou isto já está? Desciste de ver que joins em boxe Está atualizado no mapa ou não? Da para usar para distraí-los O C4 Vamos usar o C4 para que? Acho que não não é? Por aqui não dá para ir de maneira nenhuma Isto é o Flare Não sei como é que vou distraí-lo com isto para ser sincero Lute? Qual lute? As malas do chão Será que não dá para nós passarmos aqui assim ao de leve? Talvez não é? O objetivo era vir aonde? Aqui? Não Não preciso de vir aqui O bazar é daqui não é? Não temos nada para fazer aqui deste lado Vamos embora Aqui vou Unlock Shortcut Vou direito para a save house Será? Para já Acho que não preciso disso Continua a missão Puxaremos a porta Parece que não temos mais nada para Oh bem Temos aqui outra Ok Need lockpick Coisa que também não tenho E agora? Boa Preciso de um keycard Algo me diz que tenho que vir aqui da cabo deste Zezinho Algo? Então Zezinho como é que estás? Sabes que ainda vinha aqui dizer-te um olá? Olá e adeus Então Zezay adeus Olha, 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 olha Olha lá, que o gajo está maleno Olha, já te foste Eu te preparo melhor do que isso Este é o Prepper, veja-lhe, as cameras estão no supermercado, ainda precisam de fixação Time de guardar o equipamento Olha isto agora dá para abrir Aqui é menos mau Isto vai dar aonde? Tem aqui um shortcut Possivelmente vai me levar aonde eu estava Que era fixe Está engraçado por exemplo Aquele personagem foi à vida Vamos ficar por aqui com este vídeo Espero que tenha gostado, possivelmente irei fazer pelo menos mais um Vai ser com a nossa rapariga Para ver se temos mais short com ela ou não Se conseguimos ir mais longe Cada abraço, fiquem bem